O que é o Contra Regra? Nós temos mais conversas juntas nos últimos anos. Esta conversa vai ser uma conversa em duas línguas, como eu e a Pilar, aliás, conversamos sempre. Eu falo em português, a Pilar fala em castelhano. Temos entendido bastante bem e convidamos toda a gente a tentar entender também a nossa conversa nestas duas línguas. Porque não é por acaso que falamos cada uma em um idioma. É que respeitamos tanto o nosso idioma que preferimos falar com uma certa normalidade, e, se é possível, com uma certa beleza, antes que destrozar o idioma. Porque nós não somos adversários para destrozarnos. Nós somos, supostamente, portugueses e españoles. Somos amigos. E se somos amigos, vamos a entendernos em nossas línguas. Vamos a fazer esse esforço. Porque, com uns quantos dias de imersão linguística, os portugueses acabam entendendo, porque sempre entiendem, e os españoles começariam a entender algo. Mas aqueles españoles, somos muito burros com os idiomas. Bem, vamos usar esta ideia de que quem nos ouve fala português, na maior parte dos casos. Nós, as duas, estamos habituadas a falar com pessoas de muitos sítios do mundo. Estamos habituadas a falar a língua que for preciso e que conseguirmos, para nos entendermos. Mas há uma... Na verdade, os nossos pensamentos mais complexos, ou as nossas ideias que queremos transmitir, transmitirmos melhor na nossa língua. E eu fico sempre com a impressão nas nossas conversas que eu sou capaz de explicar melhor o que estou a pensar falando em português do que tentando falar uma língua que não é minha. E que o meu esforço de te compreender, na verdade, mesmo que eu perca alguma coisa, estou a ganhar muito mais porque tu estares a ter a liberdade de falar na tua língua. Portanto, quando é possível, é melhor falarmos com muitas línguas misturadas. Eu acho que sim. Fíjate que com catalanes, por exemplo, eu prefiro que se expressen com a língua natal, como foram criados, educados, com a língua que pensam e que, em momentos de maior ternura, expressam. E, seguramente, utilizarão mais vocábulos, terão mais capacidade linguística que, em caso de catalanes, supostamente, Cataluña é bilingüe. Mas eu quero... Não podemos deixar perder um idioma. Eu quero que os catalanes se expressem em catalã. E os galegos em galegos. Em España, temos quatro idiomas estatais constitucionales, que são o vasco, o galego, o catalão e o chamado español ou castelhano. E se temos essa riqueza e essa variedade, vamos aprovecharla. E, sabendo esses idiomas, desde logo, chegar a Portugal, não necessitaríamos nunca tradução e não necessitaríamos os espanhóis, que nos estiverem dando sempre cobijos aos portugueses, porque, realmente, os portugueses tenéis uma habilidade extraordinária para todos os idiomas. Isso é certo. Vamos ficando, se calhar, no cruzamento de muitas coisas. Tu és tradutora e eu acho que a razão por que nós mais conversamos é porque tu és uma fazedora de pontes. Ou seja, estás sempre preocupada em fazer com que pessoas de sítios diferentes, mas que tenham objetivos parecidos ou lutas parecidas, se possam encontrar, se possam conhecer. É muito a ideia de que o nosso espaço é muito mais amplo do que aquele sítio que nós estamos neste momento. Não sei se o teu trabalho como jornalista, como tradutor, ou o teu percurso tem alguma coisa a ver com isso ou não, mas é seguramente das pessoas, neste momento, que conseguem, neste espaço, digamos assim, em que nós nos movemos, fazer mais pontos também entre Portugal, Espanha e América Latina. E isso acontece porque tu achas que é mesmo importante nós falarmos uns com os outros? Ou é por acaso? Vou contar duas coisas breves. Uma, que aportem premios, que nos den premios, é algo que, bueno, que normalmente tem significado, sobre todo para quem o dá, mais que para quem o recebe. Mas eu fiquei muito contenta quando me dieron o premio Luso Español. Ou seja, isso, tenho que dizer que me gostou, por cima de outras considerações, pois porque era, efectivamente, ser, haver sido puente de cultura e isso é o que diziam, de haver levado determinadas exposiciones, livros ou traducções a España e vice-versa. Mas o melhor de tudo, o que se merece a pena, é que há uns meses leí em um jornal, acho que o jornal era español, mas não me dou conta, porque tardo muito tempo em descobrir se estou lendo em português ou em espanhol. Às vezes, já me passou isso, e dizia, o castellano antigo, que parecido era o português. E quando eu estava lendo, eu estava lendo uma traducção de Santa Teresa de Jesus, imagínate. Bom, pois oí, ouí, não, leí que haviam rescatado a uns emigrantes em mitad do mar. E, então, o salvamento marítimo, quando o recolhe, lhes pergunta de onde vêm. E, com cara de asombro, de estupor, os que estavam sendo recolhidos em umas condições já muito lamentáveis, dizem, de la Terra. Claro, venimos de la Terra. Se callar, eles não sabiam qual era o seu país ou como se denominaria a sua zona neste mundo. Mas vêm de la Terra. E a mí me fez... Aquela expressão me fez ver o mundo de outra maneira, até o ponto que tinha que fazer uma ponência em um congresso em Uruguai, e a dize toda a partir disso. Venimos de la Terra. Somos todos habitantes do mesmo planeta. Dizem, ah, mas isto é uma banalidade, e todo o mundo o sabe. Sim, é uma banalidade, todo o mundo o sabe, mas, de repente, um dia te confrontas, que esse é um igual a ti. Aunque não tenha casa, vêm em uma pateira, tenham outro color, e é igual a ti, e tem os mesmos direitos que tu. Os mesmos. Só que alguém o condenou. Alguém o condenou, que mais não fosse a pobreza, ou à guerra, ou veremos a quê. Nós estamos a gravar esta conversa um pouco depois das eleições na Argentina, e comentámos as duas o susto que é essa ideia, ou seja, o facto de podermos ver crescerem forças um pouco por todo lado, agora na Argentina também, que partem exatamente do pensamento contrário, que é do desprezo pela vida, do desprezo pelo outro, do ódio, do ódio de tudo que tem a ver com empatia, com solidariedade, com humanidade, e também pelas mulheres. Eu te ia dizer, dito por o outro, mas o desprezo básico que o novo presidente da Argentina há manifestado, claro que era por os pobres e por os diferentes, mas sobre todo era por as mulheres. Ou seja, as mulheres somos para ele uma espécie de inimigo irreconciliável, deve ter problemas. Mira que sendo um país de tantos psiquiatras, já alguno o deveria de haver estudiado e haver locurado, porque entre que fala com seus cães, que tem clonado, ou seja, bueno, a loucura total, e depois o ódio total por as mulheres e por o que as mulheres podem representar na sociedade. Se callar é a parte mais inteligente de ele, que sabe que as mulheres são fundamentais na sociedade e que sem as mulheres já não se pode construir. Sem as mulheres se destruye. Com as mulheres se construye. Essa é uma conversa que vimos tendo. Agora, por exemplo, este moleque que foi eleito na Argentina, é um homem que acha que tudo pode ser mercado, portanto, ele quer acabar com a saúde, quer acabar com a educação pública, com as pensões públicas. chegou a dizerem, numa fase ainda de pré-campanha, depois tentou disfarçar isso, mas na verdade disse, que não lhe chocava a venda de bebés, como se as crianças fossem propriedade dos pais e, portanto, há um mercado. Também não lhe chocava a venda de órgãos, cada pessoa adora os seus órgãos e, portanto, enfim, é também um mercado. Mas há uma coisa que ele não aceita, que é o aborto. sobretudo porque não aceita que a mulher possa decidir e que possa ser uma decisão da mulher. E essa é ainda a grande batalha, não é? As mulheres não podem decidir sobre si. Isso é o mais perigoso. Isso é o que ninguém aceita. Sobretudo e basicamente, diz o homem, porque se estão grávidas, é porque um homem há posto o seu simiente. Então, é o simiente que tem de ser respeitado, não o corpo da mulher. Ainda que, na verdade, depois do bebê nascer, o problema será da mulher. Já, mas isso já é um pecado a minuto. Se o quer vender ou se a mulher, depois de ter o filho, o filho lhe é sequestrado porque para um trasplante de órganos. Enfim, esse é o mercado. Esse é o mercado a funcionar. É. O feminismo nos últimos tempos tem tido uma, acho eu, tem ganho com o facto de haver uma aliança, pelo menos em alguns setores feministas, que percebem a questão de uma aliança de norte-sul, que percebem a questão climática, que percebem a questão do cuidado de uma outra forma e essa tem sido, acho eu, uma forma de combater umas ideias mais liberais de feminismo, que na verdade não são feminismo porque deixam outras pessoas para trás. Um bocadinho a ideia de que a representação resolveria tudo, não é? Que se as mulheres do chamado primeiro mundo puderem não perder tempo com o cuidado com o cuidado e puderem ter vidas mais parecidas com os homens, então isto já está resolvido, sobretudo porque há de haver umas mulheres que vêm do hemisfério sul para tratarem do cuidado. mas as mulheres do hemisfério sul também são como nós e também têm direito a dizer nós. Há um romance e que pode ser discutido ou não de uma escritora española que que o titulava La criada de Virginia Woolf. Então, conta que Virginia Woolf fazia seus diários magníficos que supongo que temos leído muitas e alguns e alguns e e e e e e e e e a a a a imitación empezou a escrever também seu diário e o romance seria o que ia escrevendo a empregada então até certo ponto Virginia Woolf estava contenta ou seja que bem meu testimonio sirve para que outras pessoas pois também reflexionem pensam e escrevam sobre seus dias e tudo bem até que comece a haver reuniones do Partido Socialista onde estava mais ou menos escrita Virginia Woolf e claro as reuniones eram abertas e aí se encontra com a empregada e o primeiro dia pode ser bom pero no terceiro dia já hai uma mezcla de clases bastante inaceptável é a dizer o feminismo é inclusivo não é exclusivo não é aqui nós somos a elite e miramos as demais não evidentemente isto não le passava a Virginia Woolf é a tese de um romance que logo vai ser desmontado pero é a tese de um romance que vai ser desmontado mas é também a capacidade de nós nos confrontarmos com a profundidade porque é uma luta pela igualdade é que a igualdade é estupenda efectivamente até que não iguales que come de outra maneira que visten de outra maneira se te presentan em sua zona de confort então temos que habituarnos que a zona de confort nossa não é a zona de confort de outros e que somos culturas que somos em plural e que somos seres humanos em plural e que o que temos que fazer é abrir nossa mente talvez não podamos talvez vamos por a calle e de repente nos encontramos a un grupo de gente de outra cultura imagínate negros indianos e e uno casi que tem a tentação de retirarse um pouco a mim me ha pasado em algumas capitales me ha pasado em Nova York me ha pasado em Barcelona e de pronto digo não, não preciso e porquê? claro simplemente porque não conozco os códigos dessa cultura porque não sei de que estão falando porque me sinto agredida por desconocimento pero o problema é meu não é deles nunca fui agredida por ninguno deles claro e a única e aqui há o duplo esforço que nos vale a todos independentemente do momento em que nos encontramos que é termos a coragem de nos questionarmos e dizermos porquê que eu estou a ter esta reação esta reação é uma reação ignorante é uma reação que não tem nenhuma razão de ser medo do desconhecido mas depois há também outra parte que é se o problema é medo do desconhecido então vamos lá conhecer-nos e isso é um trabalho cultural é cultural e humano de generosidade é dizer conhecer ao outro e compartilhar é também demonstrar que há um espírito que estamos animados por la generosidade que não é um valor cristiano é um valor humano sim claro e não todo o mundo o tem não está no mercado não há não há não há um mercado para o valor da generosidade a generosidade é nem dá pontos uma pessoa não gana por ser mais generosa gana gana se sabe mais idiomas gana se é mais sabio gana se é mais novo gana se é mais valiente pero se é mais bom ou mais generoso isso não lhe faz subir pontos no ranking social e é uma pena porque são os valores da compreensão há um cuidado que tu tens tido sempre no teu trabalho na fundação mas não só quando nos encontramos nas coisas que te entusiasmam que é se é por um lado permitir que haja este espaço muito grande que fala português e castelhano e outras línguas e que se conhece do norte e sul também tens feito o esforço que eu gosto bastante que eu acho que é uma obrigação mas que é o esforço de mulheres que puxam por mulheres ou seja essa generosidade é também uma generosidade de nós nos conhecermos umas às outras com códigos diferentes com questões diferentes para resolver com urgências diferentes com problemas diferentes mas também tens sempre muita preocupação de colocar as mulheres conhecerem-se umas às outras e solidárias nas suas lutas porque o patriarcado nos disse que as mulheres éramos mais as unhas e isto é algo acuñado por o patriarcado não por nós nós procuramos ajudarnos e pensemos ao longo da história as mulheres nas aldeas as mulheres do ámbito rural as vecinas que se ajudaram claro que havia conflitos normalmente provocados por homens mas mas foi necessário um maior acesso à comunicação e à cultura para que o pudéssemos exponer também desde o ponto de vista teórico somos somos nós e somos iguales e nos ajudamos e isso sim e visibilizamos visibilizamos que somos mulheres de mulheres que estamos com outras mulheres e que a outra mulher não é nossa competidora a outra mulher não é inimiga não, não somos somos grupo e somos força somos força e mais do que isso nós podemos ser simultaneamente adversárias em projetos políticos por exemplo e ser aliadas contra o patriarcado se é preciso bueno essa é a vida claro quantas vezes nos hemos estado juntas com pessoas que politicamente votavam diferente incluso estavam em ángulos distintos na sociedade e sin embargo coincidimos em que somos iguales que necessitamos ser tratadas da mesma maneira que não se nos podem imponer normas que não se nos podem imponer tabúes que já está bem de preceptos que não queremos que nos recortem que não queremos que nos modelen que não nos modelan que nos modelamos nosotras cada uma como queramos e com a nossa própria idiosincrasia e isso sim eu estou sendo jornalista a primeira vez que recebiu um convite político foi de uma mulher a primeira mulher que foi ministra na España e era com um governo de direitas e me chamou para trabalhar com ela e eu disse perdona estamos em campos opostos Franco acabou de morir e na sua casa havia havido algumas das reuniones mais interessantes com a oposição clandestina era uma mulher em um partido de direita e de direita mas absolutamente antidistadura e me dizia não, não é que nosotras nos entendemos e perdona pouco tempo depois em uma reunião política em uma coisa de Estado estava a policia que a escorta falando com outro e eu le oui a policia que era um alto gargo no escalafone e estava falando de sua jefa a ministra que estava efetivamente rodeada de outras mulheres onde não estava eu porque não pude aceitar por uma série de razões e falava de gineceo vamos a ver agora o que decide o gineceo e eu o mirei e disse com razão não queria ter homem em seu gabinete se vão ser como tu melhor não até porque há uma menorização das mulheres não só essa ideia aliás as mulheres para se afirmarem muitas vezes é uma única mulher e o resto é tudo homens quando há mais mulheres a afirmarem-se fica logo a ideia do gineceo e fica a ideia de se fragilizar e depois há também outra tentação que é então se vocês estão todas de acordo não, nós não estamos todas de acordo nós defendemos coisas diferentes estamos em sítios diferentes da vida daquilo que acreditamos até ideologicamente nos posicionamos de formas diferentes e ainda assim podemos estar de acordo em que temos que ser levadas tão a sério como outra pessoa qualquer absolutamente e essa é e em determinadas luchas podemos estar de acordo e sair juntas em manifestações o 8 de março 25 de novembro e saímos com pessoas de direita de esquerda com todos os nomes e com todos os apellidos que se quiera somos mulheres que estamos defendendo que desde que se conta o primeiro conto bíblico que é muito forte Adão e Eva não, perdão foi retirada da história e da Bíblia a primeira mulher a primeira mulher era Lily exatamente culpada de pecado e de la costela oi, perdona que de la costela não nasce ninguém não nasce ninguém Há uma coisa que eu tinha a perguntar que é eu também acho que há aliadas de esquerda e direita na luta feminista não tenho dúvida sobre isso mas na verdade até porque também há uma esquerda conservadora e patriarcal e portanto Terrible Ela também existe não é? Sabemos disso mas quando nós vemos nos últimos anos a força das manifestações do 8 de março e do 25 de novembro e eu sei que em Espanha começou mais cedo do que em Portugal o 8 de março a ser uma coisa gigante mas bem claro que o 8 de março é convocado claro que o 25 de novembro é convocado há organizações há ativismos que se juntam que convocam que pensam mas já está na data no calendário quantas mulheres não sabem que no 8 de março é para sair à rua agora já não é e isso também eu acho que há uma geração mais jovem que andou muito andou muito ou seja socialmente continuamos a ser uma sociedade extremamente patriarcal e a ter aliás números de violência contra as mulheres muito assustadores tanto em Espanha como em Portugal como no resto do mundo mas do ponto de vista da exigência feminista eu acho que se avançou muito porque há muito mais mulheres muito jovens de sair à rua e este ano e este ano o temos visto aqui em Lisboa mas o ano passado eu me quedo sorprendida em Barcelona ia a Socinia havia apaixado o metro para ir a manifestação eu não conheço não conheço não conheço não conheço não conheço e foi tão maravilhoso quando entro no metro e vejo muitos jovens homens e mulheres e sobre todo eram pretos e os vejo com cartazes a favor da igualdade e que iam a manifestação porque em Barcelona uma característica é que cada pessoa leva o seu próprio cartaz dizendo se vende patriarcado por exemplo se vende patriarcado e os sobra e os sobra e este ano é verdade que observe muita mudagem no 8 de março mas temos que ter muito cuidado a violência está cada vez indo a capas mais jovens há violações no grupo de miúdas adolescentes por miúdos adolescentes e há algo que se nos está indo das mãos que o feminismo é como se fosse uma amenaza talvez porque a extrema derecha fala tanto disso e os medios de comunicação dan voz mas há pessoas que se estão incorporando à vida miúdos adolescentes que não têm tan claro os valores do feminismo e isso é um trabalho que temos que fazer não nos pode ganhar o lado escuro porque o lado escuro é o lado da desigualdade o lado do desprecio e há um discurso mais ou seja a violência patriarcal está cá sempre fez parte e agora é como se houvesse um discurso que diz vocês já têm tudo o que querem já têm a igualdade e isto é um descalabro porque vivemos todos mal e então vão lá voltar para a vossa casa vão lá voltar para o vosso sítio e este discurso é um discurso que aparece no mainstream como não aparecia antes e ligado sempre aos movimentos de extrema direita e que vem com muita violência e vem com eu acho que a Irene Monteiro fez um discurso sobre a violência política em Espanha essa ideia da violência política contra as mulheres de atacar sempre as mulheres politicamente de quem dá a cara para aquilo que acredita ser mais atacado por ser mulher e ser completamente desprezado eu acho que essa violência é mais clara neste momento em Espanha talvez até por causa do crescimento do Vox mas não quer dizer que não exista cá também eu acho que na Espanha somos mais expressivos e o contamos mais aqui ainda há um certo pudor e as coisas de casa ficam lavadas em casa e não se conta porque não quer dizer que seja menos perigosa há muitas mulheres que o pasam mal também aqui e sei de casos concretos que 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 son silenciosos mas é uma violência que existe com isso tem muito cuidado a violência segundo a ONU a ONU é a causa de morte violenta a violência contra as mulheres está por encima dos accidentes laborais dos accidentes de circulação é em todos os países e é em todos os continentes e é violência que mata mas é violência que trata de silenciar e isso que tu acabas de dizer agora mesmo agora já temos tudo voltou a casa não é que muitos de estes miúdos que pensam assim e que vão com seu telemóvel e que podem alugar um patinete e que podem viver e que podem fazer um viaje de estudo não sabem que isso em parte é porque têm dois pessoas a trabalhar em casa que é o padre e a mãe e então com todo ordenado se podem permitir lujos se a mãe ficasse em casa evidentemente os quartos iam estar mais arranjados e a roupa iria estar passada mas igual não podiam ter o telemóvel isso de querer ter tudo e que as mães voltem a casa e que não trabalhem tanto não porque a vida ha cambiado e a mãe também pode não querer suponindo que se lhe perguntara claro que essa é outra em Portugal nós orgulhamos-nos muito porque Portugal aparece sempre nos rankings de países mais seguros somos considerados um país seguro no mundo sobretudo porque não temos determinado tipo de movimentos que são considerados riscos internacionais como o terrorismo mas há algo de que se fala muito pouco que é que o maior problema de segurança em Portugal é mesmo a violência contra as mulheres a violência de género que eu sempre digo que não a chamemos violência doméstica porque não é a casa a responsável não é o domus é violência contra as mulheres que se pode produzir na casa por parte de familiares por parte de companheiros de pareja pero que também se dá no trabalho então quem não ouve não tem uma companheira ou não lhe ha passado que uma empregada do supermercado se não quer entrar a buscar as mercancias dentro porque entre bromas e não bromas pois sempre lhe podem meter mano ou tentar e e hemos sido acosadas em os trabalhos a lo largo dos anos eu fui acosada historicamente a violência doméstica e o bloco é responsável pelo crime de se chamar violência doméstica e ser crime público foi uma conquista grande e eu acho que foi uma conquista grande tinha a ver com a ideia de o que se passa dentro de casa não entra a polícia não entra homem e mulher não se mete a mulher e portanto era preciso dizer que o espaço da família também era um espaço em que era preciso garantir uma segurança em que era preciso haver intervenção pública para travar o crime eu pergunto como é passado este tempo mantendo essa ideia provavelmente vamos ter que ir alterando os conceitos para pôr violência de género porque senão podemos estar a mascarar um fenómeno que existe e que é mais vasto do que isso porque é contra a mulher mas não porque seja a esposa ou a mãe é porque é a mulher e é a que históricamente vem sendo considerada a esclava e não pode ter outro papel e não lhe permitam ter outro papel há uma quando quando ficaste presidenta da fundação José Saramago há uma houve assim e volta e meia aparece não sei se sentes isso volta e meia aparece eu leio que é uma chatice porque a Pilar decidiu que é presidenta e não presidente e não vive bem porque presidente acaba com é tanto dá para mulheres como para homens e a Pilar decidiu que quer ser presidenta a maneira como ainda temos que disputar a linguagem para ter sequer o lugar da mulher é um símbolo da dificuldade que existe em que se aceitar que a mulher não seja escrava que a mulher não seja objeto que a mulher não seja um adereço de uma sociedade feita por homens é que o que não se nombra não existe e diz pero pode ser presidente bueno sim digam-me quantas mulheres han presidido Portugal a lo largo desta república ou dela anterior ou seja ninguna cero e mais em Portugal nós temos uma história desse ponto de vista que nos deve envergonhar nós tivemos uma única mulher primeira ministra Maria de Lourdes Pintasilgo e enquanto ela teve o cargo foi sempre tratada por primeiro ministro a primeira vez que houve uma mulher que foi tratada por ministra foi a Leonor Beleza até a Leonor Beleza todas as mulheres eram ministros e mesmo a Maria de Lourdes Pintasilgo foi primeira ministro e a ela se sentava tan mal ela o reivindicava é dizer nunca consegui que me dijera ministra e eu era mulher bom não é uma invenção minha a pessoa com a que compartilha a casa sabe algo de idioma era escritor e escritor português e dizia que presidenta se podia dizer está em todos os diccionários exatamente por encima da palavra presidente porque ao terminar está delante presidenta mulher que preside esposa do presidente e abaixo presidente homem que preside não é essa mulher de preside o marido de preside e aí Saramago reivindicava o nome de presidenta é verdade que ele era feminista e que o reivindicava como feminista pero tenho que dizer que Dilma o reivindicou sempre que tampouco foi fácil en español a primeira pessoa que o reivindicou de forma ia dizer violenta não violenta mas sem concessões foi Bachelet no chile então os servizos de estado trataram de dizer a senhora Bachelet e se ponemos melhor presidente para não generar confusão para não e ela disse não, 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 não desculpe eu quero que cada vez que se me nome se me nome como presidenta Bachelet e que as pessoas sientam que há algo exquisito ao nombrarme e o exquisito é que nunca se ha considerado na história de mi país 200 e pico de anos que nenhuma mulher estivinha capacitada para governar e iso é o que quero que todo o mundo pense Dilma assumiu também este criterio e Dilma dizia não, me chama presidenta e então isto é terrível porque os jornalistas não tinham mais remédio que chamar a presidenta a ela mas quando escreviam diziam ah, presidente quando já estavam escrevendo e já não estavam delante de ela e ela dizia que se la levaban os demonios quando veia isso porque é que são cobardes a hora de chamar e são cobardes a hora de escrever em alguns casos com toda a o que fazia não, não as mulheres não somos abogadas não somos médicas não somos não somos não somos presidentas temos uma concessão nos fazem um favor de podeis ir e vir a estes lugares que são de homens vosotros podeis vir e os lo concedemos os lo concedemos pero logo já isto pasará volveréis a vostras tarefas a preparar o llantar e como me enseñaron quando era pequenina a estar a estar em casa a arranjar-me quando vai venir o marido a ter preparado sempre um vino porque ele vem cansado do trabalho procurar não molestá-lo com as coisas da casa com as cuitas da casa porque ele é o homem e ter o jornal e procurar que os miúdos não hagan barulho e se vayan pronto à cama isso é o que o patriarcado me enseñou e o que eu desaprendi e desaprendeste mesmo muito bem e ainda bem Pilar estamos a chegar mais ou menos ao nosso tempo queria para acabarmos a nossa conversa se podíamos falar de uma outra coisa uma sugestão qualquer Para quem nos ouve poder ler pensar sei que andas muito emprenhada num livro que estás a ler ou a reler Estou a de verdade de verdade estou a ler aunque já havia começado a ler pero logo o perdi esse livro e me encanta que lo digas porque veníamos por o caminho falando de isso é um livro de um autor cubano maravilhoso que passou por Portugal há um mês e veio na feria de Óbidos e estive também aqui em Lisboa e ele tem uma série do comissário Mario Conde maravilhosa e seguramente muitas das pessoas que nos ouvem a conhecem mas o livro que estou lendo neste momento é A vida e o asesinato de Trotsky com tudo o que significou e aquilo supuso nos distintos países por os que passou e viviu desde a chamada então União Soviética até México e é o homem que amava Euskáins e é um livro realmente sorprendente de uma ferocidade definitiva literariamente escrito com uma beleza que dá até raiva que alguém escreva também não posso soportar mas dizendo que que bem organizado que bem introducido e que clara a história de pessoas que nos resultam muito próximas que conhecemos que viviam há 80 anos e que aportaram em alguns casos valores fundamentais e em outros casos muita tristeza E fazem-nos pensar mesmo algumas das coisas que estamos a ver agora de uma outra forma Nos fazem pensar e nos fazem pensar que a esquerda a esquerda de verdade é o humanismo mais completo a compreensão mais harmoniosa e que o que temos que ser é atentos os uns com os outros e o melhor que nos pode ocorrer de verdade é que avancemos em um caminho de evolução humana mais que ir com cartaz e com só e exclusivamente claro que é preciso os cartaz e a luta e a ideologia por supuesto vamos nenhum ser humano não tem ideologia todos temos ideologia mas o humanismo como meta o entendimento como meta e para isso as estratégias de esquerda eu acho que são as melhores Obrigada Pilar Muito obrigada 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 Pilar